Ainda não sentou para discutir a respeito disso e que, na maioria das conversas que ele teve com o grupo, as pautas discutidas foram a gestão, a questão da administração pública e que a parte política foi bem menos, ainda vai acontecer reuniões nesse sentido. Vamos ver. Os secretários sem mandatos a respeito da chapa do Republicanos, como é que o senhor pretende acomodar esses aliados políticos para as eleições de 2024? Quando essas queixas chegarem a mim, eu lhe dou a resposta. Por enquanto, não lhe dou porque não tenho conhecimento. E como é que o senhor está... 90% é a administração, 10%, se você me perguntar, do dia 6 de julho ao Golió, em diante, eu lhe digo como é que nós estamos. Porque aí é onde nós vamos nos concentrarmos lá na sede do partido e discutir esse assunto. Então, só a partir de 6 de julho, Marta? É isso, é o que parece, né? O cerco está pegando fogo ali entre os secretários, entre o grupo político, mas até então, o que a gente está vendo aí pelo prefeito é que a confusão não chegou até ele ainda. Qual a dificuldade do povo falascou para o prefeito, hein? Eu me paro tanto. É porque pode chegar na hora de dizer assim, então, pois, se tu não quer, sai. Aí o cara diz assim, não, não é bem assim também, não. O farol está falando. Os secretários sem mandato estiveram com o prefeito na última segunda-feira e pediram a ele que intercedesse, junto a Jeová, junto a Luiz André, que são os articuladores dessas chapas, para que eles não ficassem junto com os vereadores e os secretários de mandato. Mas você viu a reação da Terezinha Medeiros ontem aqui no Jogo do Poder. Ela chamou de total absurdo, completamente fora de sentido. Hoje, atenção em você do Dirceu, Porto Alegre, Parque Piauí, Morada do Sol, São Joaquim, onde tem a Drogaria Ferreira perto de você, preste atenção. Lá você vai encontrar os melhores preços da cidade. E todo sábado tem aquela promoção das fraldas infantil e adulto. Nas Drogarias Ferreira, você conta também com o programa Vale Mais Saúde, onde seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. E na compra de medicamentos de uso contínuo genéricos, você leva três e paga dois. Todo final de semana tem promoção especial. Na compra de duas vitaminas C, um grama, você ganha 50% na segunda unidade. Aproveite, Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. São João Diferente é no Arraiar de Ofertas da Drogarias Ferreira. Confira o show de ofertas. Mami Poco Super Sec Mega, de 61,89 por 52,39 cada. Coloração Garnier, de 21,99 por 19,50 cada. Lenço Humedecido Johnson's, de 21,99 por 14,90. Dissorvente Always, de 10,79 por 8,90. Pronda Geriátrica Geriamac, leve três pague duas por 39,98. Drogarias Ferreira, zelando pela sua saúde. Estamos aqui de volta e o Ari traz mais um adesão a Fábio Novo, by Rafael Fonteles. Exatamente, Amadeu. Dessa vez, foi a secretária estadual das mulheres e PT raiz, Zenaide Lustosa, acaba de divulgar vídeo, declarando que o candidato que ela apoia do PT para a Prefeitura é Fábio Novo. A gente tem as imagens? É, vamos botar... Você bota as imagens que eu mandei... Ah, é que esse formato que o senhor mandou não roda no computador. Ah, não, eu mando vídeo, tá? Eu tenho ele baixado aqui, eu mando vídeo. Bem, eu mandei aqui uma pergunta para o Fábio, que está retornando lá de Roma, né? O que que ele achava? E aí ele disse o seguinte, estou mandando para você agora o vídeo com formato compatível, né, Ágila? Ele disse o seguinte, Ari, a adesão de Zenaide Lustosa à minha campanha é natural, porque as mulheres...